Abertura Remudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Eu me paz divinal, eu me gozo e luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Remudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração E agora do céu a sentença me deu Entrando no meu coração Seu Espírito o céu e bem-o concedeu Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Remudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Segura estou, não tenho Temor do mal Sim, guardado pela fé em meu Jesus Não posso duvidar desse amor leal Ele em seu caminho sempre me conduz Não me deixará, mas me abrigará Do pecado o céu e bem-o concedeu A sua graça não me recusará Sim, Jesus é quem me pode sustentar Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Remudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Que consolação tem meu coração Descansando no meu coração Descansando no poder de Deus Ele tem prazer em me proteger Descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu Deus Descansando no meu coração Descansando no meu coração Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus O meu coração sofredor Descanso seguro encontrou Seguindo os conselhos de amor Oh Pai que do mal me chamou Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Meu Deus, vou ser seguro, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus. Amém.